Como um gato pode entender o que dizemos? Os gatos, nossos companheiros felinos, são criaturas extremamente misteriosas e inteligentes. Eles têm a capacidade de se comunicar conosco de maneiras que muitas vezes não percebemos. Você já se perguntou se o seu gato pode realmente entender o que você está dizendo? Vamos explorar esse intrigante mundo da comunicação entre humanos e gatos. Mais do que palavras, sons e significados. Os gatos têm um jeito único de perceber o mundo ao seu redor. Enquanto muitos de nós usamos palavras para nos comunicarmos, os gatos se concentram mais nos sons e nas nuances das nossas vozes. As terminações sonoras chamam a atenção deles. A audição aguçada dos gatos é notável. Eles podem captar até mesmo os sons dos seus batimentos cardíacos com precisão excepcional, mesmo a uma distância de mais de 3 metros. Isso significa que eles podem perceber alterações em nossos padrões cardíacos quando somos doentes, felizes, animados ou exaustos, apenas pelos sons que fazemos deliberadamente. Os gatos são verdadeiros imitadores, não apenas no que diz respeito aos nossos estados de espírito, mas também aos nossos comportamentos. Eles podem imitar um bebê, buscando carinho, e fazer isso de forma evolutiva, aprendendo a nos entender, e se comunicar conosco de maneira eficaz. Os gatos desenvolvem uma compreensão única de nós, seus humanos, e interagem conosco usando uma linguagem felina distinta. Eles se identificarão como você responderá e terá idade de acordo. Por exemplo, um miado suave e pausado, pode indicar que ele está buscando carinho, enquanto um miado mais agudo, pode sugerir que o gato está ansioso por comida. Essa comunicação sutil é construída ao longo do tempo, e se baseia na relação única, que você compartilha com o seu gato. A evolução da comunicação felina. Os gatos também começam a associar sons específicos, com ações, e sentimentos humanos. Eles aprenderam que certas palavras, muitas vezes acompanhadas por entonações e padrões de fala específicos, estão relacionadas a eventos importantes para eles, como alimentação, brincadeira ou carinho. Como resultado, ao longo do tempo, os humanos desenvolveram a tendência de incorporar em nomes de gatos, aquelas terminações sonoras que chamam a atenção deles. Embora haja abordagem, essas terminações sonoras são perceptíveis para os gatos. A arte da tolerância felina. Os gatos são notavelmente observadores. Eles acompanham nossos maneirismos e movimentos com atenção. Às vezes, pode parecer que eles estão apenas tolerando as nossas interações, como quando os pegamos no colo, mesmo que não gostem muito disso. No entanto, eles fazem isso porque sabem que nós gostamos de fazê-lo. Essa relação complexa de pertencimento entre humanos e gatos, é uma forma de comunicação real. Os gatos entendem que, ao se comportarem de determinadas maneiras, eles podem satisfazer nossas necessidades emocionais e físicas, criando uma ligação mais forte conosco. Além das palavras. Em resumo, embora os gatos não compreendam a linguagem humana como nós fazemos, eles são mestres na arte da comunicação. Eles percebem os sons que fazem, entendem nossos hábitos e comportamentos, e respondem de acordo. Os gatos são sintonizados conosco de maneira surpreendente, e a relação entre você e seu felino é muito mais profunda do que as palavras podem descrever. Portanto, na próxima vez que conversar com seu gato, lembre-se de que ele pode não entender o significado de cada palavra, mas está absolutamente ciente da emoção por trás de cada uma delas. E essa conexão única é uma das coisas que torna a convivência com gatos tão especial e recompensadora. E você? Como você se comunica com seu gato? Escreva nos comentários abaixo. Deixe seu like e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber o próximo vídeo no momento em que o mesmo for postado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.